E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Nubem! Acabou de chegar o cartão dando bem aqui, o Platinum! Eu sou rica! Vamos ver, olha o aplicativo, seu cartão chegou, bacana hein! Opa! Entrega prevista, mas já chegou, beleza! Sabia não? Beleza, o cartão já chegou hein! Vamos lá aqui, primeiro de abril, previsão, mas já chegou o nosso cartãozinho, Nubank! Vamos lá ver aqui no envelope todo fechado né, vamos abrir o bicho! Opa! Vamos lá! Ó! Veio no cartãozinho bacana hein! Cheguei para mudar tudo hein! Bacana! Vamos ver aqui mais! Ó o seu cartão colá... colácteo! Ó o seu cartão com... Chegou o seu cartão contactless! Muito bacana hein! Me aproximou? Está pago! Ative essa função, vem inserindo em uma maquininha na primeira compra! É claro! Agora que você é parte da família, compartilhe e indique para seus amigos! Hashtag eu sou nu! Bateu a ansiedade? Então entre no app para desbloquear! Ó muito bacana hein! O tizinho daqui é tudo isso aí rapaziada! Aqui está o... O roxinho aí hein! Vem um adesivinho! Eu sou nu! Hashtag eu sou nu! Show de bola! Que demais! Cadê o... Platinum! É rapaziada aqui! Agora a chefe é Platinum! Aqui! Cartão internacional... Darnescrub! Darnescrub! Que merda! Cartão internacional Mastercard! Show de bola! Agora é só fazer as compras né! Deixa eu ver o que mais! É isso aí pessoal! Agora vamos desbloquear o cartão né! Vamos lá! Ativar o cartão! Digite os 4 últimos dígitos do número do seu cartão! Ok! Vamos lá! Vamos digitar e desbloquear o menino! Ativar! Cartão ativo! Agora você pode fazer compras! Vamos lá! Saques usando o seu cartão! Saques aqui é muito caro hein! Não compensa não hein! Isso aqui é uma porcaria! Para compras ou assinaturas online! Lembre-se de criar um cartão virtual! Ok? Ok! É isso aí pessoal! O cartão já está ativo! Vamos gastar né! Que a patroela... Eu sou rica! É isso mesmo! É isso aí pessoal! Muito simples né! Você consegue analisar a chegada do cartão! E desbloquear ele! Ativar ele! Beleza? É isso aí pessoal! Se você gostou do vídeo dá joinha! Compartilha! Inscreva no canal hein! É nóis na lã! Fui! Tchau briga! Tchau! 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 Obrigado.